Químico francês Antoine Laurent Lavoisier, no ano de 1777, observou e relatou. Eu tomei 2,38 gramas de óxido vermelho de mercúrio que tinha obtido anteriormente e os introduzi numa pequena retorta de vidro. Quando aqueci a retorta e esta se tornou incandescente, um material vermelho começou a perder pouco a pouco o seu volume e em alguns minutos desapareceu completamente. Ao mesmo tempo surgiram 2,19 gramas de mercúrio e foi recolhido um gás que, uma vez pesado, forneceu uma massa igual a 0,19 gramas. Esse gás é melhor que o ar da atmosfera para a respiração dos animais e para a conservação da combustão. A massa total do sistema, antes e depois da transformação, permaneceu a mesma. Esse gás já havia sido descoberto em 1744 pelos cientistas Shell e Presley, porém foi Lavoisier quem o denominou gás oxigênio. A massa total do sistema, antes e depois do sistema, permaneceu um gás oxigênio. A massa total do sistema, permaneceu um gás oxigênio. A massa total do sistema, permaneceu um gás oxigênio. A massa total do sistema, permaneceu um gás oxigênio. A massa total do sistema, permaneceu um gás oxigênio. Obrigado.